Leis da lógica que governam o nosso mundo desperto, não se aplicam ao reino do sono. É satisfazer através da fantasia os impulsos escritivos. É sociedade de jovens aceitáveis. Aonde nós somos livres para experimentar aventuras fantásticas. Essa liberdade da fantasia é um caminho que leva o coração do inconsciente. Aonde nós somos livres para experimentar aventuras fantásticas. Essa liberdade da fantasia é um caminho que leva o coração do inconsciente. Tigre, tigre viva chama, que as florestas da noite lindam. Que olho ao mal imortal para o dia, traça arte horrível simetria. Em que abismo o seu longe herdeiro, o fogo dos olhos teus. Com que asas o joelho ouro, que mão nos ouve vira o fogo. Que arte braço pode então, torcer-te as fibras do coração. Quando ele já estava batendo, que mão e que pés sorridos. Que cadeia, que martelo, que fornalha teve outro cérebro. Que bigorna que tenaz, pegou-lhe os horrores mortais. Quando os ácidos anunciaram, o céu e em brancos o banharam. Sorri e vida vê-se o peito, fez-te quem fez o cordeiro. Tigre, tigre viva chama, que as florestas da noite infame. Que olho ao imortal não usaria, traça arte horrível simetria. Tchau, tchau. Se comece a me escolher, aonde cair, eu cairia, da cama desarrumada. E o teu coração amarelo, enquanto estivesse aí, arrancaria camélias do vento. E com elas, construiria um enorme travesseiro para perfumar. A transparência dos nossos pesadelos, dos nossos pesadelos, dos nossos pesadelos. Eu seria a parteira da tua paz. A palmaria seria a coroada rainha em nós. Eu seria a parteira da tua paz. A palmaria seria a coroada rainha em nós. A palmaria seria a coroada rainha em nós. Dentro do mesmo sonho Com todas as estrelas acesas Com todas as estrelas acesas Queríamos unir Dentro do mesmo sonho Com todas as estrelas acesas 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí